A Associação dos Antigos Empregados do Banco Nacional Ultramarino que é no Calhariz, fica mesmo no Largo do Calhariz, logo a primeira rua à esquerda descendo em direção a São Bento. A Associação dos Antigos Empregados do Banco Nacional Ultramarino Fernando Alves Costa Pereira, ativo no pessoal, voltinho de contato. Meu nome é Santos Silva, tive 32 anos no Banco, mas alguns foram uma visita guiada ao Mosteiro de Jerônimo no 17 de Fevereiro. 12 a 14 de Março, vamos às amendoas em flor, mas já está ajustado. Depois de 27 de Março, temos uma visita ao Palácio. 8 a 11 de Abril, temos um passeio a Baleia à Alemanha e depois também temos uma visita guiada em 24 de Abril ao Arco da Rua Augusta. Um a 7 e meio passeio a Baviera. Fernanda Félix. Quantos anos? Estiram para aqui, o grupo esportivo, aquilo foi entregue, acho que ainda não está entregue. Tira a vontade, tira. E pusemos aqui, não tem nada do benefício também, a última vez que lá fomos buscar, tivemos lá a fazer a seleção das taças, acho que ainda estão lá, algumas velhas, aquelas já com... Estivemos. Quantos anos esteve no banco? 30 e picos. E picos, está bem. Hã? Liseta. E quanto tempo esteve no banco? Eu vim, no banco, no nosso tive 31, não, depois tive 32, depois tive 5 na caixa. 37, saí com 37. 7, saí com 37. Obrigado.